Legendas por TIAGO ANDERSON Olá a todos! Olá, Heitor de Paula! Tá todo mundo aqui hoje? É? O que não acontece com muita frequência? Eu estou aqui. Você tá sempre aqui né, Rick? Mas... O ideal seria um 4, mas somos apenas 3. É verdade. Eu acho que tá correto isso, né? Não tem nenhuma filosofia atrás. Aposto que 1999 é o futuro. O futuro é agora. É... Eu acho que... Eu já gostei dessa... A gente vai dar uma olhada em Capsule Force. Vamos direto pro modo principal que é o Versus. Eu quero... A parte tem Start pra vocês entrarem. Eu sou o P3. Eu sou o Z. Eu sou a Nova. Eu sou o Z. Eu vou ficar sozinho pelo visto, né? Ninguém vai escolher a M. Sim, você jogou... Eu tenho roupinha alternativa com a M. Eu vou usar ela. A M é muito... Sensorizada. Não, não é a minha roupinha alternativa. A roupinha alternativa que tá cobrindo ela. Nossa, aquela roupinha ali, ela tá praticamente pelada. Pois é, né? Não faz sentido. Então, eu vou de Jack. Vai ser 1 contra 2? Eu não vou ter um NPCzinho pra me ajudar? Cara, você sabe jogar isso aqui, a gente nunca jogou antes. Eu não sei jogar isso, é um exagero. Ah... Mas eu não sei nem como se trata. Eu vou pular e eu falo pra vocês, ok? Tá bom. Em vez da gente olhar o tutorial. Então vocês esperam rapidinho e a gente dá um Start pra qualquer coisa. É, realmente, vai ser 1 contra 2. Absurdo isso. Ganhamos. Tá, vocês já tão roubando... Qual o lance desse jogo? Ah, eu quero ficar no elevadorzinho. Exato. Pensa mais ou menos Nidhogg. Em que pra você pegar a tela, você tem que pisar nesses elevadorzinhos e ir pra frente. Ok? Ok. Tá. O que acontece? Você tem disparos. Um disparo mata uma pessoa. É. E você pode carregar o tiro. Uou, volta aqui! Trouxa! Por que você é tão rápido? Porque a velocidade vai aumentando com o tempo. E talvez tenha algum equilíbrio por eu estar sozinho. Quando eu atiro... Vai, vai, Rick. Vai. Quando eu atiro, parece que... Para. Eu paro. Você dá uma paradinha quando você dá um tiro e você pode carregar o tiro. Tá vendo? Soltar um raiozão. O bolinha é um escudo. Se você apertar o escudo na hora que te der um tiro, você rebate o tiro. Ok? Me acompanha, anotei agora. Sim. E se você usar o... Ó, teve um speed up. Quanto mais vai passando o tempo lá em cima... Ah, eu mandei bem! Quanto mais passa o tempo lá em cima, mais rápido vão ficando as coisas. Vai, Rick. O bolinha é a defesa. E se você apertar o R2, você dá um dashzinho. Beleza? É tipo o Tower Fall. Tem um quê? É. E aí tem um movimento a mais, mas eu não sei o quão útil ele é na campanha. Que se você estiver correndo e apertar o pulo e tiro, você dá um pulão. Viu o dano? É. É. Mas assim, é meio simples, sabe? É super simples, é? É. Ah, eu tô ganhando já. Ah. Ah. E aí o lance que muda é usar armadilhas em cada... Ah, não! Você tá me ganhando! E se cada um for pro lado e não tem pombo? Não, na hora... Ah, eu não vi que tinha um fire. E aí, isso é uma nuance que... Pegue ele! Ah! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Ah, pegue ele! É... E uma coisa que talvez vocês não tenham pego ainda... O pombo. Não, o pulo é infinito. O pulo duplo. É. Porque se você pular e atirar no ar, você pode dar um pulo duplo novo em seguida. Eu tenho que pegar o que? É. Não! Eu dei! Dois contra um é muito fácil. Ele é simplesinho, mas é divertido. Ele é muito divertido. Mas, de novo, tem que ter quatro pessoas e sempre para o potencial máximo. Mas que ao mesmo tempo, parece que quatro pessoas nessa telinha que parece pequena ia ficar uma zona. É, mas é o ponto, a gente. É, é a brincadeira. Cada fase tem... porque tinha uns canhões atirando na gente né, e cada fase tem armadilhas naturais Mas o Peixeira não veio? Ah, veio sim Mas você pode ver, pula e atira, e aí depois pula de novo que você vai ver que seus pulos são infinitos Mas é tipo uma mistura de Tower Fall com Ninja Robin né? É, eu acho que é um bom jeito de descrever Merda, vai vai vai, volta Ah, eu tava atirando você Peixeira Não, me arma, me arma, volta a arma Ah, você é muito mais rápido É, muito mais rápido É, é pra equilibrar né, de fato Não Vai embora Não, não, volta, volta, volta Ah, ah não Pô, eu tomei uma porrada, foi totalmente sensacional Isso, enganei ele De dois é mais fácil enganar e tem umas estratégias Ah, tchau, tchau Ah não É difícil ativar o escudo na hora certa É difícil ativar o escudo na hora certa Os dois aceleram, será? Eu acho que sim Ó, o Teixeira ativou o escudo pra uma play de Capsule Ah, como faz pra ativar o escudo? É a bolinha, só que é tipo um segundo só Ah Ah, tchau Sai Ah Ah, não Caralho, que forno Não 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 Não! Volta, volta, volta! Droga! Veio bem em mim o foguinho Adeus Brasil! Caramba! Então você tem a velocidade quando ta eu e o Teixeira juntos Você viu que a bolinha me seguiu da outra tela Puta que olha esse bagulho que você cai Tem um escudinho em você Ah, não! Opa, eu to vivo ainda Não, volta aqui! Ah, não consiga! Que ridículo! É legal esse jogo, né? É legal, é legal! Porra demais! Pô, mas isso foi muito vergonhoso Ok, agora vocês escolhem Pega um novo pra gente ver os outros armadilhas de fase Alô! Eu sou mais rápido, né? Então... Olha os toques do Until Dawn Oh, esse bagulho que você... Ah não, mas não acho que você é mais rápido Ah, não é sempre Como você fez isso? Eu to usando o escudo em vocês pra empurrar pra fora Não... Não ta adiantando Ah! Ah, é sacanagem Ah! Você usou o escudo em mim? Feitiço saiu contra o Feiticeiro, cara Caramba! Tem que acertar o vermelhinho ali Tem que acertar o vermelhinho ali Tem que acertar o vermelhinho ali Oito Não! Não! Hihihi! Ah! 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 Não! Eu tinha certeza do que eu ia pegar Ah! Que medo! Ah! Sai! Não! Não! Tchau, tchau! Vai! Ah, não! Mas foi bola de satélite Não! Droga! Não! Ah! 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 Porra! Ah! Que engraçado Ah! Esse jogo não tá lá na PC ainda, é isso? Sim, ele tá disponível pro Playstation 4 Acho que PC também No post tem todas as informações direitinho Quer dizer, no momento dessa gravação ainda não Ah! Quando essa gravação estiver no ar, sim, ele vai estar disponível Ele é bem um party game, né? Nossa, esse daqui não tem um fundo Ah! É tipo um abismo Então, mas tá vendo onde tá... Onde tá essa coisa... Ah! Que corno! Onde tá essa coisa rosa Ah! Não dá pra tirar ali Ah! Eu não percebi isso Eu vou Eu vou Eu vou Não! Ele chama que eu vou Ah! Ah! Porra! Essa foi da... Ah! Como? Morre! Consegui, consegui Ah! Volta aqui É meio cômico porque tipo, eu tava falando num tiroteio Daí alguém vai embora Ah! Ah! Tipo, eu vou sair daqui Ah! Tinha que ter atirado aqui lá Ah! 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 Não! Ah! 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 Vai, vai, Rick! Vai, Rick! Vai, Rick! É porque você mira, né? Com a alavanca e ele continua mirando na última posição, então as vezes eu... Ah! Óbvio! Chegou no final! Cheguei! Boa! Ok! Eu achei que eu tinha acertado, eu tirei você Tudo bem, eu venci uma, eu tô feliz ainda Eu tenho que me convencer disso Mas é tipo, fica meio desequilibrado eu acho Um pouco, né? Eu achei que ia ter como botar um bote, pelo visto não Vai embora, vai embora Ah! Ah! Eu tinha que ter passado por cima Vai, Rick! Ah! 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 Você defendeu? Sim Ah! Merda! Boa linha! Ah! Ah! Merda! Merda! Ah! 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 Não acredito! Ah, eu esqueci de chegar Não dá pra ver direito na hora da ação, né? Ah! 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 Não, não, não! Não, não, não! Tá bom, Heitor! Aaaaah! A bolinha! Não! A bolinha! Não! A bolinha! Porra, essa bolinha fogeu muito! É, então eu falei, cara! E eu meio que desisti porque eu jurava que eu tinha perdido! Ahn... Eu acho que tem como abrir adicionais, eu não tenho bem certeza ainda. Sabe que legal? Tipo... É basicamente uma ideia muito boa. Porque o jogo em si é assim. Naaaaaan! Car arre, gar..." Por entertainmentقي tonight!" Quase chuva de, tirou? Puta que pariu. Não precisa atenção nessa. Mas eu sabia o que tinha que fazer. Agora a gente voltou, né... Não, essa aqui não era a primeira, não. Nãããão! Nossa, essas bolhas... É, elas rebatem... Para de defender, deixa eu... Redefender... Ah! Ah! Nãããão! Nossa, você viu o que aconteceu? Rebateu na bolha perfeita, hein? Ops! Ops! Não! Não! Não, corno! Olha, corno! Eu nem sei o que estou fazendo! Não! Não! É ridículo! Ah! Não! Mentira! Eu achei que eu consegui tirar você! Ué, treta com essas bolinhas! Sim! Isso, principalmente, vem da cor certa, de qual que está rebatendo você... É... Eu acho que essa foi a primeira, então essa aqui é a última fase... Zero damage! Vai, Brasil! Nossa, eu já morri! Eu gosto de começar matando o Rick, é divertido! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Sniper! Vai, Rick! Eu esqueço de usar... Eu estava carregando... Devia aparecer resultados no final, tipo, mostrando quem matou mais... Vai, 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 vai! Ah Well, não, não, não! No speed up aparece depois, de algum tempo奔 entendeu? É, quem mais tempo passar na fase, mais vai tendo a speed up. É assim que... No desempate o acontece. Oh, nossa! Você não pôde mesmo. Ah chegou! Uma fur 추가 pelo Cuvius. Ahhhhh É legal. É um puta par de game de horror, cara. É só essa coisa, quatro controles e... Aham. Realmente não tem... Não tem como botar um... Isso aí, né? Podia ter, né? Um botzinho. É um jogo bem pequeno, né? Aperta a bolinha todo mundo só pra gente ver os outros mods. É um jogo bem pequeno, foi desenvolvido por um casal, se eu não me engano. Ah, é? É. O que a gente tem além disso? Tem... Se você estiver jogando sozinho, é aquele mesmo caso do Tower Fall. Tem coisa pra sozinho, mas não é o fogo. Se tem esse Target Practice, você vai ver, não é a coisa mais difícil do mundo. Eu consegui já S em... Só falta uma fase pra conseguir S. Qual é o lance? É... Ele serve um pouco pra você conhecer as fases e dar uma treinada em que... A ideia é só você destruir todos os alvos no menor tempo possível. Tipo, meio que perde a estrutura do jogo, que é uma coisa mais legal. Sim. Mas é um modo divertidinho. Ah, eu acho da hora. Mudar um pouco os alvos, né? Sim. E é... Pô, ele é um de destruir... Nossa, eu consegui um novo recorde. Ao vivo. Ao vivo, é. Ah... Além desse Target Practice... Nossa, eu não queria ter voltado por isso. É... Tem esse Danger... Tem outro... Danger Zone! É, eu não abri esses outros ainda aqui. Bom, esse aqui dá pra perceber que é basicamente mais difícil. Esse Dash eu imagino que vai ser alguma coisa com aquele R2. Vamos ver o que que é o Danger Zone. Danger Zone! Ah... Get ready sem escudo. Ok. Ok, já deu pra sacar com a... Tem coisa tipo... Oh! Ok. Isso é o Danger Zone. Oh! Foi de frente! Eu dei um Dash no vídeo. Ah! É um Gero! Seja nada! Ok! Não era pra ter caído naquele buraco. Oh! Ok! Não, isso não tá indo bem. Ainda bem que eu quebrei o recorde do outro. Tanto ela ficando feia já. Oh! Eu não tô conseguindo passar. Escudo? Escudo? Não, é. Esse é o desafio. Não tem escudo. Ah, não? Não. Não. Ah! No Shield. Vai, vai. Dá o Dash. Boa! Eu não percebi isso aqui. Ah! Porra! Eu jurava que tava passando longe. Eu não sei o que fazer aqui. Eu não posso quebrar aquilo, né? Não. Ah! Ah! É no Dash isso aí, viu? Dash. Aí! Porra! Isso não foi muito bom. É. Foi de um D. Mas D passa de ano, né? Não. Não. Eu não sei. Minha espalda só nova com esse tipo de... Enfim. Aí cada fase vai ser uma fase com... DANGERSON! Com... Com esse tipo de desafio. Mas acho que fica claro. O lance é o multiplayer, né? E a extra... Não vou ver. Progresso deve ser... É. Você abre o quê? As missões de... Os missões, concept chart, etc. Tipo, eu abri... M, concept art. Ah! Isso aqui é só pra me avisar que ele está vendo. Ok. Porque se eu quiser ver concept art, deve ser nesse... Nesse daqui que diz concept art. Pô! Eles não aprenderam a fazer links? Hyperlink? Ah... Sei lá. É aquele negócio que assim... Tá claramente aqui só pra dizer que tem algum extra, né? Até porque... Nem esse que é uma concept art particularmente bonita. Nossa! E é tipo... Ela fez um desenho no caderninho dela... É isso aí. Parece... E tipo... Tinha... 100% assim o desenho. Ela ampliou. É... Eu não sou... Pra mim parece a coisa... Mangá barra anime mais genérica possível. É... É bonitinho até. Mas é bem aquele estilinho anos 80 assim... Que lembra alguns desenhos da época, né? Tipo... É, pra mim parece a parte de fanmail que tinha no gibi do Mega Man. É... Eu não acho feio não. Mas é... Não tem nada de novo. E é isso. É bem direto ao ponto. Ah... Mas eu achei esse jogo legal. Mas... Quatro controles, quatro pessoas. É assim que você quer. Ou dois. Ou dois. Mas é que eu acho que precisa daquele caos assim, né? Aham. Mas é divertido. E é isso. Tá bom então. Obrigado gente. Tchau. Tchau. Tchau.